Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha aqui jogando com a Holanda, tá? Vamos destruir a frota naval inglesa, vamos mostrar para os caras quem é que manda nos mares aqui, né, galera? Vamos lá, então, no último episódio nós derrubamos a Bélgica e derrubamos Luxemburgo e formamos a nação Leo Bélgicos, né? Eu fiquei de arrumar minhas fábricas e eu já arrumei aqui, já setei o que eu quero produzir Deixa eu só contar o que tem de novo aqui para vocês Por enquanto eu coloquei alguns caças, mesmo que sejam caças ruins mesmo, da Primeira Guerra Mundial e tal Mas eu quero mais avião, quero poder aéreo, vou precisar de poder aéreo aqui por enquanto E basicamente foi isso, galera, além disso você tem mais uma fábrica para produção de equipamento de suporte, de antiaéreo e de artilharia Eu definitivamente vou precisar de mais fábricas para equipamento de suporte, isso é inegável, tá? Mas por enquanto eu não posso contar com isso Além disso, galera, uma das coisas que eu fiz aqui Ah, tudo bem, eu copiei, eu criei um modelo de polícia aqui Inclusive deixa eu editar o simbolozinho dele aqui Vamos colocar, esse aqui é um símbolo de polícia, né? Poderia ser, vamos colocar esse símbolo aqui Tá, então ok Então isso aqui é a nossa polícia, eu estou usando o Manpower da Indonésia E o motivo de eu estar usando o Manpower da Indonésia é simplesmente porque a Indonésia tem Manpower pra caramba, galera Eu estava dando uma olhada aqui, olha isso 296k, então eu quero fazer o uso desse Manpower E eu vou aproveitar ele e fazer eles nas minhas Garrisons Pra quem não sabe o que é Garrison, tá? No último update, uma das coisas que foi adicionada no jogo É a resistência, a rebelião Você tem rebeliões e complacência agora, você tem esse sistema E uma das maneiras de você diminuir a rebelião de uma província É você guarnecendo essa província Você guarnece elas com exércitos, basicamente Então agora eu troquei, nós estávamos usando 20W com suporte Que é praticamente minha infantaria principal pra guarnecer esses lugares É bom porque o poder de policiamento dessas unidades é bem alto Mas é ruim porque eu vou gastar muito Manpower e muito recurso Pra manter essas coisas Então eu criei a polícia aqui Deixa eu até colocar aqui Ela tem poder de supressão 6 Esses caras tem poder de supressão 14.5, tá vendo? Só que aqui eu gasto 10.900 de Manpower por unidade que eu crio Por divisão, né? E fora o custo de produção de 778, ou seja, bem caro 1.060 equipamento de fantaria, etc Não é legal Aqui eu vou gastar 4.000 de mão de obra Eu tenho 6 de supressão Mas eu vou ter um custo de produção de apenas 200 Equipamento de fantaria, 400 Então vou usar um exército um pouquinho pior, em teoria, né? Ah, uma das coisas que eu não fiz, galera Foi trocar essas coisas pra cavalaria Eu queria ter feito isso O problema é gastar 40 pontos só nisso, né? Só que isso aqui sobe muito o poder de supressão da unidade Isso aqui sobe bastante o poder de supressão da unidade, galera Tudo bem Em algum momento eu ia ter que pagar isso Então vou fazer isso agora Então perfeito E depois também eu tenho que editar minha unidade principal aqui Porque eu sinto que tem algum suporte que eu esqueci de colocar Por enquanto é isso Vamos deixar o jogo rolar Eu estou pegando esse foco aqui Simplesmente porque daqui a pouco eu vou entrar em guerra com o Reino Unido E não vai dar pra fazer nada Então enquanto eu pego esse foco aqui, galera Eu vou fazer aquele velho pequeno corte Se alguma coisa acontecer eu trago vocês de novo Eu estou treinando um monte de unidades aqui Eu acho que o treinamento eu mostrei no último episódio É isso, já volto com vocês, galera Reunificação dos Países Baixos Sim, raids leobélgicos Galera, a cifra da França foi totalmente decifrada Isso significa que nós teremos o bônus de ataque neles sim E além disso Eu estou quase terminando de infiltrar no exército deles aqui Uma coisa que eu tinha, que eu estava querendo, galera É o seguinte Eu quero muito, tá? Eu quero muito, não, isso aqui Eu quero muito Fabricar os tanks de nível 2 médios aqui Os Panzers 3 do Reich Limão Por enquanto ele não me entrega Mas por muito pouco, tá? Que ele não me entrega Então o que eu vou fazer É tentar melhorar a relação com eles Pra ver se eu consigo Nível suficiente de opinião com eles Pra conseguir comprar aquela licença Eu quero sim fabricar tanks médios Eu quero fazer algumas unidades de tanks médios Porque eu acho que vai me ajudar Infinito na guerra contra a França Galera, acabei de infiltrar meu exército aqui Na parte militar da França, tá? Significa que agora eu tenho uma acurácia bem maior Pra saber o que a França de fato tem Tem de 95 a 139 unidades 3 a 5 de forças especiais, etc, etc, etc Inclusive eu sei bem da marinha dela também, né? Marinha francesa aqui Eventualmente a gente vai bater nessa marinha Fiquem tranquilos Mas enquanto a gente não faz isso Cara, deixa eu mudar a cor disso aqui Eu realmente não gosto dessa cor Vou colocar um verdinho aqui Ah, eu gosto bastante dessa cor aqui Vou usar essa aqui Só que essa é a mesma cor de você, né? Você então vou mudar pra azul Pronto Foi uma coisa que eu acabei não fazendo O que eu quero fazer aqui agora, galera É o seguinte Vamos começar a Roubar projetos militares Pra isso eu preciso de 50 Pontos Por que eu não posso fazer isso? Na verdade eu posso, né? Vamos preparar pra roubar projetos militares Da França Vamos colocar todas as nossas Carinhas aqui nesse projeto Eu vou precisar de 3 fábricas civis Por 120 dias Pra fazer isso Então Pum Só vai Só vai Começar quando estiver pronto É isso Só vai Só vai Vai dar certo, galera Vai dar certo Galera Nossos equipamentos aqui Acabei de pesquisar o novo equipamento de infantaria Eu vou começar a produção dele O Rino O lado bom de ter pegado aquela linha de produção que eu peguei É que as fábricas vão manter alguma eficiência Então Nós estamos produzindo 54 por dia Com certeza esse número vai cair Mas não vai cair tão drasticamente Quanto se nós tivéssemos pegado o outro lado Olha só Certo? 26 Tá ok Só que agora também Em compensação Eu vou ter que pedir mais aço Vamos pedir mais aço Mais aço aqui Da União Soviética Acho que isso vai ser o suficiente Pra assegurar a produção de armas E agora eu tenho Um slot livre aqui Eu poderia tentar ir à frente do tempo Com essas coisas Mas eu preciso Desesperadamente De polícia militar Porque a polícia militar Vai me ajudar A segurar As minhas gersons Eu vou ficar por muito tempo Segurando essas gersons Então tem isso, galera Galera Finalmente O Reich alemão Me entrega Os Panzers E eu quero Eu quero Porque eu preciso começar A produzir essas coisas Não sei exatamente como Mas eu preciso começar A produzir essas coisas Vou colocar a produção aqui Seria interessante ter Algumas fábricas Produzindo essa coisa Talvez Alguma coisa assim Não sei Vamos dessa forma Colocar algumas unidades É isso E fora que eu vou colocar O Panzer lá em cima também Pra que ele receba Os itens primeiro Acho que é alguma coisa assim É isso A Itália se juntou Ao eixo A coisa tá ficando Bem interessante Finalmente Nosso foco E agora eu vou com o foco Da França Porque eu quero atacar A França sozinho Se possível Cara, eu quero muito Isso aqui Eu preciso muito Desse espaço de pesquisa Isso aqui tá Tá acabando comigo Pra ser sincero Mas Eu preciso Antes de mais nada Atacar a França Então Vamos pegar Esse foco aqui E atacar a França De uma vez por todas Galera Submarino nível 3 Isso é muito bom E eu vou mostrar Porque pra vocês Que é muito bom Já já Primeiro vamos pegar Nossa doutrina E a doutrina que eu quero Se não me engano É essa aqui Ou é essa Submarino detecção Submarino 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 Algo me diz Que é esse lado aqui Que eu quero Se contratou perder Outras coisas assim Não É esse lado aqui Com certeza Infelizmente eu não tenho Experiência na aval suficiente Vamos pesquisar isso aqui Meus navios estão Minha frota na aval Tá treinando Tá né Tá fazendo exercício na aval Perfeito Ok Então isso tá ok Ah galera Eu esqueci de mostrar Uma das coisas Que dá pra fazer E que é muito open É você vir aqui Eu estou criando Esses submarinos aqui agora Tá vendo Eu poderia vir aqui Criar variação E trocar tudo Pro nível 3 Pera aí Isso aqui Ops 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 Isso aqui é o espaço O módulo de torpedo Poderia colocar aqui Nível 3 Poderia colocar isso aqui Nível 3 Colocar isso aqui Nível 3 O bom disso aqui É que não aumenta A quantidade de recursos Que eu vou usar Se não me engano Submarinos nível 2 Ele gasta 2 de aço Submarinos Ah não Se o nível 3 gasta 2 também Então só vamos trocar Para o nível 3 Pera Não 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 Quero trocar você Para submarinos Nível 3 Cadê Pronto É isso que eu quero fazer Pronto Eu acho que é do nível 3 Para o nível 4 Então galera Esquece Esquece que eu estava falando Ok galera O Hayk se adiantou aqui E já declarou guerra Contra a Polônia O que é ruim Na verdade Mas está ok Tudo bem Não tem problema Por enquanto eu ainda consigo Ir para a guerra Sozinho aqui Contra a França Vamos ver o que vai acontecer Uma das coisas Que não vai dar tempo Vai ser de Infelizmente De fazer nossa De fazer nossa divisão De tanque Isso é É bem ruim Eu realmente gostaria Mas tudo bem A gente vai ter que lidar Com essas divisões aqui Sem nossas divisões de tanque Uma das coisas que eu pensei É que eu poderia colocar Anti-tanque de suporte aqui Mas eu não tenho tantos atesas Assim Porque eu não construí E tudo bem Porque isso também Está derrubando bastante A quantidade Bom Isso me daria Não era quase nada De perfuração Bem estranho Algo me diz Que isso aqui está errado E uma das coisas Que nós podemos fazer Era destacamento Uau Destacamento Seria muito interessante Para as nossas divisões Eu acho que eu vou fazer isso Vamos colocar destacamento aqui Vamos salvar Nas nossas principais divisões Está faltando Equipamento de infantaria Isso está ok Isso aqui é só mais uma divisão Ok Acho que nós estamos Meio que prontos Para atacar esses caras Deixa eu parar o treinamento De todos os exércitos aqui Porque simplesmente Não dá para segurar mais Esse treinamento Vamos esperar isso aqui Só que além desse foco Eu vou esperar mais um Galera Mais um foco Porque nossa Nossa agência De inteligência Ela já está quase conseguindo Trazer um projeto Para a gente Então a gente vai esperar Automaticamente A Polônia Entrou nos aliados Está vendo E automaticamente O Reich alemão Não se chamou para a guerra Ainda não Sorry Sorry Por enquanto Deixa eu fazer Minha massa de combustível Aqui de novo Deixa eu reunir Todos os meus exércitos Aumentar a organização E tudo mais Depois a gente vai atacar a França Segura aí Segura A gente está chegando A gente vai salvar você Acabamos de pegar Nosso foco Para declarar guerra na França Já já a gente vai fazer isso Mas Eu gostaria Tem algumas coisas Que eu preciso pegar Deixa eu estudar melhor aqui Galera O que eu vou fazer É tentar me proteger Contra as invasões navais Eu vou pegar Esses reforços adicionais Para os portos Aqui Eu acho que isso aqui Vai fazer enorme Diferença para segurar Isso aqui Deixa eu ver se tem Tempo para esse foco Não Esse foco não vai acabar Perfeito E uma das coisas Que eu fiz aqui também Galera Foi deixar várias unidades Protegendo meus portos Aqui Eles estão protegendo meus portos E protegendo a costa Isso aqui Vai ser extremamente importante Para a gente Porque o Reino Unido Ele vai ficar tentando Invadir a gente Todo momento E a Holanda Querendo ou não O core dela É só isso aqui Para ela cair É muito rápido Então tem que tomar muito cuidado Não posso deixar ela invadir Por lugar nenhum Normalmente eu protejo Só a base naval Mas nesse caso Aqui eu tenho que Proteger a costa inteira Então por isso Que esses caras Estão aqui Tá galera Raik Alemão Me chama para luta Contra os aliados Raik Calma aí cara Deixa eu me preparar Direito Eu não sou igual você Que sai atacando A torta direita E é isso não Calma aí Já vou Reforços adicionais Para os portos Galera Basicamente Nós estamos prontos Eu vou pegar mais isso aqui De 35 dias E a gente vai esperar Isso aqui também Faltam 9 dias Tá vendo Na hora que isso aqui terminar Eu volto com vocês Yeah galera Isso aqui é maravilhoso Snooker do submarino Isso aqui significa Que nossos submarinos São extremamente mais difíceis De serem detectados Galera Uau 501 dias Uau Gostaria quanto tempo A frente do tempo Isso aqui É de 44 Se eu gastar 500 dias Significa mais de um ano Um pouco Serão uns 4 anos A frente do tempo Mas seria muito tempo Só para fazer isso aqui Talvez não valha tanto a pena Isso aqui seria um ano Um ano Para uma tecnologia De 43% Isso aqui Me dá Tá aqui de torpedo Para submarino Mais 20% Isso aqui é maravilhoso Isso aqui é muito bom Mas eu acho que Eu vou esperar um pouquinho Para pegar isso aí galera Sabe por quê? Porque nós precisamos Urgentemente Pegar nossas doutrinas Meu Deus Eu não peguei doutrinas Tem algumas coisas aqui Que eu tenho que pegar Eu tenho que pegar Isso aqui também Tecnologia E tenho que pegar mais Produção Oh God Oh não Vamos com isso aqui Vai Mais tecnologia Vai valer a pena Galera Polícia Militar terminou Muito legal Muito bom para a gente E eu vou com Eu poderia ir com Recon Ou mesmo Polícia Militar nível 2 As duas coisas Me ajudariam bastante Eu poderia Acho que eu vou à frente do tempo Com essas Tecnologias de artilharia Aqui Para me dar mais ataque leve Isso aqui vai valer a pena Mas a outra coisa que eu tenho que fazer É as doutrinas Oh As doutrinas Vai Ok E mais um dia E nossa agência vai terminar também Hello there Finalizou Vamos fechar O que eu peguei Como que isso funciona Cadê Cadê a minha tecnologia O que eu roubei A cifra está ali Nenhuma Agência inimiga What Cadê Galera Eu sinceramente Não sei o que aconteceu Não tenho a mínima ideia Tá Não tenho a mínima ideia Alguma coisa aconteceu Só não sei o que E é isso Ok Hora de atacar Os Hora de atacar Esses malditos aqui É hora Chegou a hora A hora é essa Só vamos para cima dos caras Deixa eu ativar Esse ataque aqui também Provavelmente Quando eu declarar Minha guerra O Raik alemão Vai entrar junto Vamos lá galera Vocês estão prontos Deixa eu ver Como é que eu estou De equipamento Nada Nada bem Para falar a verdade Eu acho que eu tenho Bastante equipamento aqui Qualquer coisa Eu vou cancelar Essas produções aqui Né E a gente vai Continuar nosso ataque Vamos declarar nossa guerra Cruzei os dedos galera Galera Pensando bem Ainda está a noite Tá Vamos esperar Aí pronto Agora está dia E agora a gente ataca A noite não é o melhor horário Para você atacar E por enquanto Galera Só para vocês entenderem também Eu vou deixar meus navios aqui Aportados Simplesmente porque eu tenho Poucos navios Eu tenho poucos submarinos Grande parte dos meus submarinos São submarinos nível 1 Tá vendo Eu devo ter somente Alguns submarinos nível 3 Então eu vou esperar Reunir mais um pouco De submarinos aqui Nós tivermos 100 submarinos Mais ou menos Daí nós vamos começar A nossa operação Arrebentar portos Arrebentar capitanias Inglês Vamos lá Vamos declarar nossa guerra Agora vamos Pronto Ok Imediatamente nós vamos ativar Isso aqui Imediatamente nós vamos ativar Nossa cifra Hello there Ok E é isso E é isso Além disso Eu quero Controlar Cadê o outro? Hum Quero vocês para cá Pra 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 cá E pra cá Quero que esses caras Saiam andando mesmo Hum Pra cá Não Perdão Pra cá Hum Uma coisa assim 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 Perfeito Legal O importante é abrir o buraco Aqui no meio Então vamos lá Primeiro impacto Primeiro impacto positivo Né Nós não temos tanto Breakthrough Assim Não temos O nosso breakthrough É menor do que o ataque Deles no geral Mas Acho Que dá pra ir Galera Acho que dá pra ir Os caras tem vantagem What? How? Como vocês tem vantagem Na inteligência? Não é possível Que vocês tem vantagem Na inteligência É Pouca Mas tem Que coisa Não curti isso aqui Galera Vamos lá Eu preciso quebrar isso aqui Quebrando isso aqui Pera aí Os alemães estão brigando Aqui Acho que os alemães Estão brigando Galera Eu sinceramente Acho que tem divisões Alemãs Lutando aqui Sem querer Eu uni as guerras É Eu uni O Reich alemão Ele tá Ele tá brigando Aqui comigo Então A chance da gente Derrubar esses caras É bem grande A chance da gente Derrubar esses caras É enorme Pra falar a verdade Bom Eu provavelmente Vou ter que cancelar A produção De exércitos Aqui Não tem muito Que eu possa fazer Simplesmente Porque eu preciso De equipamento Pra Reforçar esses caras E agora Que eu já sei Que eu estou sem equipamento O que eu vou fazer É treinar mais algumas divisões É você né Ah Nunca subi você Pra 21 Eu deveria ter subido Mas ok Onde já foi Vamos colocar aqui Com menor Coisa Perfeito Holanda Fazendo zoeira Isso aqui Tá tudo ok Esses caras Estão me protegendo Aqui Eu espero Que eles segurem Aquilo ali Seria maravilhoso Isso aqui Isso aqui não tá Pelo amor de Deus Empurra isso aqui Caramba Ok Empurrou Já fui Empurrei de novo Provavelmente Certo Provavelmente já empurrou De novo Ok Tem que capitular A França O mais rápido possível Cara Como assim O exército Como os tanques Ah Como os tanques Os panzers Podem ser mais rápido Que meus motorizados Tipo É só motorizado Faz isso aqui Ok Faz isso que é mais rápido Provavelmente Aqui tem um buraco Aqui no meio Que ninguém tá atacando Calma 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 Ok Ok Ah Achei um tanque Coisa ali Já peguei Já tomei Paris É isso Ah Venha pra cá Depois pra cá Provavelmente a França Tá pra capitular Certo Ah Na verdade não Na verdade Na verdade não Que coisa Polônia já capitulou Ah Seria interessante Forçar Isso aqui Isso aqui seria bem interessante Na verdade Aqui Aqui E vocês forcem aqui Pra esses caras não saírem Isso Ok Essa Essa forçada de barra Aqui é interessante Já que Calais ali Se tornou a capital deles Não sei porquê Sabe Sei lá Deus porquê Eu preciso que esses caras Capitulem pra mim E de preferência Que eles não percam Território aqui Pros italianos Seria bem importante Eles não perderem Território pros italianos Seria interessante Também Seria bem importante Eu Defender isso aqui Você vem pra cá Vai Vem pra cá Você também Ah Você já tá vindo Pra defender Essa zona aqui Perfeito E aparentemente Chegou um Vocês estão fazendo isso Perfeito Não preciso de todo mundo Um desses caras Vem pra cá Cadê meus motorizados Você tá atacando aqui Eu acho que isso tá ok Perfeito Pode fazer isso Acho que não tem problema Cara Por que que Tá tão difícil Ah Preciso agora Capitular Perfeito Detição de comboios Ok A gente já vai pegar isso Ah What O que que eu posso construir Aqui de novo O que é isso What O que é isso Interessante Ah Eu quero Produzir mais armas Eu acho Armas é extremamente necessário O que que tem de novo Aqui Sério Ele brilha quando tem Algum Ah Já sei Já sei o que tem de novo Aqui No submarins nível 3 Eu tenho que adicionar Os Isso aqui Tá Tem que adicionar isso aqui Extremamente importante Eu posso instalar mais um negócio Eu vou instalar mais um negócio de minas Sala de torpedo Aliás Perdão Mais uma sala de torpedo Eu acho que isso aqui Vai ser bem Forte pra gente Perfeito Gostar esses 10 pontos de experiência aí Isso tá ok Hum Acho que agora eu posso fazer meus tanques né E eu devo ter tanques suficiente Só tenho 140 tanques Sério Au Vou querer mais alguns tanques Vou querer mais Alguns caças Depois disso É isso E eu preciso que esses caras Capitulem pra mim Calma Se vocês capitularem Não sendo pra mim Vai ser Eu vou ficar chateado Vai ser no mínimo roubado Onde você tá indo? Boa Faça isso Cadê os outros motorizados? Você Boa também Aí você vem pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vamos dar uma passeada aqui Pra capturar esses caras Perfeito Captularam Captularam pra mim Significa um monte de equipamento Pra mim Meu Deus Até travou galera Significa um monte de equipamento Pra mim Mas Ride Away Imediatamente Eu tenho que fazer o seguinte Eu vou ter que defender Os meus portos Assim Imediatamente Imediatamente Nós temos que fazer isso Pra não Sofrer Nenhuma trollagem Aqui Só vou gastar nove unidades É sério isso? Então E se eu for proteger A costa Aí eu gasto 37 Estou ok Então Vamos proteger Uma das coisas que eu poderia fazer agora Galera É o seguinte Eu poderia Só sobrou vocês Aparentemente sim O que daria pra fazer aqui O que daria pra fazer aqui Seria O que daria pra fazer aqui Nesse momento Seria Invadir O Reino Unido Se eu invado o Reino Unido Agora Provavelmente Eu iria conseguir Captular eles Provavelmente Sempre existe a chance De não captular O que é isso? O que você quer? Não, não quero Força Expedicionária Não quero juntar as guerras Não quero que você se junte às guerras Aparentemente Tá faltando recurso Vamos comprar Quantas fábricas eu tenho? Imagino eu que eu ganhei Algumas fábricas Vamos recuperar Essas coisas aqui Isso tá ok Esse lugar aqui Tá bem protegido E esse lugar aqui Estará protegido Por essas unidades Aqui Isso tá ok também Uma das coisas Que provavelmente Eu vou fazer aqui É Invadir Invadir A Essa França Provavelmente Eu vou justificar A guerra Nela aqui Porque simplesmente Vale a pena Ela tem muitas fábricas E eu quero essas fábricas Pra mim 24 fábricas Civis Uou Eu quero muito Essas fábricas Pra mim Então provavelmente Contra esse cara Aqui eu vou declarar Guerra Mas eu vou precisar Organizar um pouquinho Meus exércitos Pra conseguir Fazer isso Galera Eu espero que vocês tenham gostado França Capitulada Isso também significa Um monte A mais Uau Cadê os estaleiros Deveria ter estaleiros Aqui Não sei porque Que não tem Mas deveria significar Um monte de estaleiro Pode não significar Um monte de estaleiro Mas significa Mais fábricas Civis Eu posso usar Essas fábricas Civis Pra construir mais estaleiros E continuar a produção De submarinos E tudo mais Daqui a pouco Nós vamos Bulinar O Reino Unido E arrebentar A frota naval Deles Fiquem Tranquilos Galera Isso vai acontecer Nesse momento Eles tem quase 300 É 300 navios E eu pretendo Zerar Essa quantidade De navião No próximo episódio Galera Então Nós vamos Afrutar com a França Vic Que eu quero Essas fábricas Deles Eu sinceramente Não sei se eles Tem frota Poder naval Aqui Eu gostaria De ver quantas Docas eles tem Uma só Sério Ok Quero atacar A França De Vic E nós vamos Continuar Depois disso Eu simplesmente Vou segurar Eu não pretendo Terminar a segunda guerra Eu não pretendo Eu quero Que os Estados Unidos Entrem Eu quero que o Reino Unido Entre Eu quero Enfim Que esses caras Fiquem Porque eu pretendo Derrubar Todos os navios Desses caras Meu nome é Wack Espero que vocês tenham gostado Aquilo abração E até mais Tchau Tchau